Oi, oi, oi meus amores, tudo bem por aí? Eu espero muito, muito que sim, viu? Então, como combinei no último vídeo, estou aqui para ensinar a fazer um bolo de brigadeiro, inteiro de brigadeiro, bem pretinho, com várias dicas, tá bom meus amores? Eu já tenho aqui o bolo pão de ló de chocolate, que eu gravei no último vídeo, que eu vou deixar aqui, ó, tá? Um vídeo aula de bolo pão de ló de chocolate, que eu ensinei tudo nos mínimos detalhes, com muitas dicas, tá? Aqui o bolo pão de ló, que é esse aqui. Lá no vídeo eu fiz um retangular, mas também mostrei esse redondo, tem todas as medidas de forma, de tabuleiro, tudo naquele vídeo, tá? Então, vim aqui com o pão de ló pronto, e vou ensinar vocês a cortar. Meus amores, quem não tem experiência nenhuma em cortar bolo, já ensinei em outros vídeos aqui do canal, vou ensinar de novo, olhem só, vamos lá. Eu tenho aqui um bolo pão de ló de seis centímetros de altura, tá? Eu tenho uma régua aqui que eu não achei nenhuma, achei só essa de madeira. Eu medi aqui, dá seis centímetros o meu bolo. Então, o que que eu tenho que fazer? Então, meus amores, olhem só, bolo de seis centímetros de altura, eu vou colocar dois recheios, então eu vou dividir dois centímetros pra cada, é, cada disco de bolo. Então, conto aqui, olha, no quatro, né, tenho dois centímetros aqui, coloco um palito de churrasco e vou colocando, enfiando ali até onde eu consigo com a mão bem firme e bem reta. Eu tô usando aqui, é, espetinho, tá? Pra churrasco, palitinho pra espetinho. Mas pode ser palito de dente também, esses palitinhos que você tem em casa, só que ele não vai até o final. Mais uma vez aqui, olha, vou mostrar pra vocês. Coloco aqui, ó, coloco aqui a régua, venho aqui no quatro, coloco, tá? Mais uma vez aqui, coloco aqui a régua, venho aqui no quatro, coloco, tá? E vai até o final. Essa dica eu tô dando aí, porque eu sei, eu, quando eu comecei a fazer bolo, a minha maior dificuldade era cortar os discos, tá bom? Então, agora você vai ver. Se você quiser fazer no bolo inteiro, beleza, pode fazer, vai dar certo, tá? Eu só vou fazer nessa parte aqui, porque eu tô mostrando pra vocês, mas pode fazer no bolo inteiro. Sem nenhum tipo de trabalho, você vai pegar uma faquinha de pão, uma facona, tá? E vai cortar aqui, olha, ó, em cima do palito. Olha só que maravilha, você não vai ficar com medo nem nada, tá? Olha isso, meus amores. E se você tiver aqui, ó, palito aqui em volta, tudo, ó, é só ir acompanhando o palito e até o final, tá bom? O meu aqui, olha, eu vou acompanhando sem palito mesmo, porque eu já tenho mais ou menos uma base, tá? Tomara que dê certo, né? Tá? E assim, como que eu vou saber que eu cortei o bolo lá no meio? Você vai levantar aqui o bolo e vai passar a faca bem retinha aqui, ó, tá? Tenta o mais firme a mão, o mais reta possível, ó. Tá bom? Vamos lá, ver se deu tudo certo. Olha aí, meus amores. Os palitos aqui, você tira. Maravilha, né? E agora nós precisamos cortar mais uma vez, porque é um bolo pra dois recheios, você quer rechear duas vezes. Então, eu tenho aqui, olha, de novo, conto aqui, olha, dois centímetros, é um bolo de seis centímetros, um, dois, ou é só você medir esse último aqui, bem no meinho aqui, olha, aonde que tá o meinho dele, coloca aí os palitinhos, tá? Normalmente, a última massa pode ser que fique um pouquinho menor, não tem problema. E é só você fazer a mesma coisa, tá? De novo aqui. E nessa última parte, vocês viram aí, comecei com os palitos, cortei sem, é só mais pra vocês verem, tá? Vai dar tudo certo. Meus amores, tenho aqui os três discos de bolo, esse bolo é muito fácil de trabalhar, trabalhar, tá? E o que que você vai fazer? Dá uma olhadinha bem nos discos, vê se tá tudo quase do mesmo tamanho. E assim, olha, esse aqui ficou um calombinho de bolo, eu pego com uma faca, tiro pra acertar ele, tá bom? Olhem só que maravilha, tá? É um bolo fácil de trabalhar, sim, mas também tem que ter cuidado, né? Bolo macio, tem que ter cuidado, tá bom? E agora eu vou organizar aqui, vou ensinar vocês a fazerem a caldinha. Antes da calda, que eu esqueci aqui um detalhe muito importante, quero mostrar tudo pra vocês. Meus amores, a parte do meio é a parte mais delicada do bolo, tá? Pra você não ficar jogando pra lá e pra cá, ah, o que que eu faço com essa parte? Então, uma parte tá aqui no tabuleiro, tá bem firme, tá segura. A parte de cima da casquinha é bem firme, tá segura, pode deixar em cima de um pano de prato ou coloque ali num prato. Eu vou pegar a parte do meio e vou colocar num prato que caiba a parte do meio, tá? Olha só, você vem com bastante delicadeza e pronto, tá bom? Então, todas as partes do nosso bolo estão seguras. Agora sim, vamos lá pra caldinha. A caldinha é muito simples, nada mais é do que um leite com achocolatado, tá bom, meus amores? Eu tenho aqui meio litro de leite, eu vou fazer meio litro, mas se você achar que é pouco, você pode fazer mais, tá? Meio litro de leite, eu vou colocar uma xícara de nescau ou qualquer achocolatado que você tiver em casa, ou pode ser chocolate em pó, tá? Uma xícara, vou colocar bastante pra ficar bem preto e ficar bem saboroso de chocolate mesmo. Eu quero dar essa dica pra vocês, eu costumo colocar nesses vidrinhos assim, olha, tá? Vidrinho de, que o pessoal coloca ketchup, mostarda, eu acho que fica mais prático, mas não tem, não tem problema, pode deixar na jarrinha, na caneca e molhando com colher de sopa, tá? Só colocar. O leite tá em temperatura ambiente, pode ser leite gelado, não tem problema, tá bom? Não levei no fogo nem nada. Então, temos lá os nossos, é, os nossos discos de bolo, pão de ló de chocolate, temos a nossa caldinha e agora vamos para uma parte, vamos para uma parte muito importante, que nós vamos fazer agora um brigadeiro cremoso, eu costumo dizer que é um doce de brigadeiro, que você vai poder rechear o seu bolo e cobrir o seu bolo também, vamos lá. Meus amores, agora nós vamos fazer um brigadeiro cremoso, bem firminho, que é pra você rechear e cobrir o seu bolo. Se você achar que é muito, você pode fazer menos, tá? Mas eu vou fazer bastante aqui, porque é um bolo grande. Então, numa panela, eu coloquei quatro caixinhas ou latinhas de leite condensado, quatro caixinhas de leite condensado, vou colocar aqui na panela três caixinhas de duzentos gramas cada de creme de leite, nós vamos colocar aqui três colheres de sopa de margarina, vou dar uma misturadinha, vou colocar aqui quatro colheres de sopa de amido de milho e agora você dá uma misturada bem boa aí, tá? Pra não ficar pelotinha. O ideal é você misturar lá no leite condensado, coloca lá o leite condensado e mistura o amido de milho no leite condensado, mais fácil, tá bom? Aqui vai dar certo também, mas façam do outro jeito na sua casa. Meus amores, aqui já vou colocar o chocolate em pó. Eu tenho aqui oito colheres de sopa de chocolate em pó, se você for colocar achocolatado, pode ser dez colheres, tá? E eu passei numa peneirinha, porque o chocolate em pó ele é cheio de pelotinhas, tá? Pra ficar mais fácil aí, passa numa peneira, oito colheres. E agora mistura tudo antes de levar pro fogo, se tiver pelotinha você vai apertando, desfazendo as pelotinhas, tá? Pra depois levar pra cozinhar. Olhem só, meus amores, nada de pelotinha de amido de milho, ficou um creme bem lisinho, agora que nós vamos ligar o nosso fogo, tá? Acabei de ligar o meu, e você vai ficar aí mexendo o tempo todo, bem no fundinho da panela, em volta, com uma colher de pau ou uma espátula, tá? Mexe, 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 daqui a pouco eu mostro o ponto. E ficou pronto o nosso brigadeiro cremoso. Meus amores, você vai começar a cozinhar ele, não para de mexer, mexe, mexe, ele vai começar a ferver, ele ferve, enche a panela, né? Dependendo do tamanho da panela que você vai usar. Enche a panela, não se apavore, parece que não vai dar certo, você pensa assim, nossa, o que que tá acontecendo? Ele tá começando a ferver, depois ele abaixa, vou desligar aqui, que senão vai passar do ponto. Depois ele abaixa, parece que tá bom, mas não tá. Aí você vai continuar mexendo o tempo todo em fogo médio para baixo, tá? Porque senão queima tudo. E você vai ficar mexendo, 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 aqui como é bastante demora um pouquinho, tá? E como que você vai saber se ele tá pronto? Olhem só, você vai pegar com a colher e vai jogar e vai ficar montinhos em cima, tá? Esse é o ponto, olhem só. Pega aqui, joga, olha, tá vendo? Mais uma vez. Mexe bem, pega lá o brigadeiro, joga, ele fica esse montinho aqui, olha, ele não afunda pra baixo. E aí sim tá pronto, fica a coisa mais linda, fica brilhoso, cremoso, bem pretinho. E agora eu vou colocar em outro recipiente pra esperar esfriar. Meus amores, eu cobri aqui, olha, com plástico filme, pode ser qualquer plástico pra não criar uma casquinha aqui, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Então, já deixei esfriar o nosso recheio e cobertura, mas o meu aqui tá morno, olhem só. Eu gosto muito de trabalhar com ele morno. Gente, que coisa linda isso aqui, olha. Maravilhoso, né? Então, já podemos começar a montar o nosso bolo. Vamos pegar tudo lá. Meus amores, eu vou montar o bolo dentro da forma, tá? Não sei se vocês já viram eu fazendo bolo assim, se não, vem comigo, bem devagar, com bastante calma e paciência. Eu fiz o bolo nessa forma super alta, só que esse bolo deu metade dessa forma, pode ser uma forma mais baixa sim, tá? Eu sei que nem todo mundo tem uma formona dessa em casa, eu também não tinha, eu ganhei dois jogos de forma retangular e dessa redonda super alta do meu amigo Diego, do canal Receitas de Pai, da esposa dele, Lorena. Um beijo pro Diego, do canal Receitas de Pai, pra Lorena, que são nossos amigos, né, amor, aqui de casa. Gente, assim, olha, forrei, abri um saquinho, forrei aqui, abri outro saquinho, porque é uma forma grande, pode ser qualquer saquinho que você tem em casa, vai lá na frutaria, lá no mercado, rouba uns saquinhos, traz pra casa pra fazer isso, tá bom? Ai, ai, né? E o que que a gente vai fazer? A gente vai começar com a primeira parte, que é a parte que tem a casquinha, tá? Tão vendo aí, ó, a parte que tem a casquinha, então você vai colocar e ajeita bem, tá? Puxa um pouquinho aqui, olha, o plástico e ajeita. Eu coloquei aqui, olha que calda maravilhosa, se você quiser colocar um pouquinho menos de achocolatado, pode, tá? Mas eu sou exagerada. Então, eu vou molhar bem aqui, meus amores, olha, não mole muito as beiradas, tá? Porque senão seu bolo pode desabar, mas esse aqui não desaba não, de chocolate é mais fácil. Molha, molha, molha. Molhei bem aqui a primeira massa e olhem só, eu dividi aqui o meu brigadeiro cremoso, meu doce de brigadeiro, em três partes iguais, tá? Tenta aí dividir pra depois não ter problema lá, sobra só um pouquinho pra você cobrir o seu bolo, tá? É uma dica muito importante, que antigamente eu não sabia, fui aprendendo aí sozinha com o tempo, viu? Meus amores, eu até pesei, aqui deu 600 gramas de brigadeiro em cada, cada vasilha, tá? Tentem aí dividir igual. E o que que nós vamos fazer aqui? Olha a dica. Pra você espalhar bem qualquer recheio, você vai colocar um montinho em cada, do ladinho do outro, tá? Olha, um montinho do ladinho do outro, pra depois você pegar e espalhar com facilidade. Agora, pra espalhar com a mãozinha bem firme, você vai aqui no montinho, aperta, tá? E vai puxando. É ruim mesmo de puxar, mas a gente consegue. Deu tudo certo, né? Molhei muito a minha massa aqui. Meus amores, brigadeiro bem espalhado, nós vamos colocar aqui a massa do meio. E a massa do meio é mais sensível. Nós colocamos num prato e nós vamos escorregar ela, tá vendo, ó? Ó que beleza. Não tem porquê você ficar preocupado aí, tá? Então, escorreguei a massa aqui. E agora eu vou ajustar ela dentro da forma. Aperta bem, bem, bem. E agora é só molhar de novo. E vamos lá no brigadeiro de novo, um montinho do ladinho do outro. Espalhei de novo. Tudo muito bem espalhadinho. E agora nós vamos pegar a última parte. Meus amores, fiquem de olho ali, tá? Pra ver se tá tudo bem espalhadinho mesmo. Meu aqui não tava. Deixa eu arrumar. Pronto. E agora eu vou pegar a última parte aqui. Ela costuma ficar coladinha mesmo, é normal, tá? Ai, que barulho. Muito cuidado nessa hora, porque senão você pode quebrar a última parte. E se você quebrar, não tem problema. A última parte é a única que dá pra quebrar, viu, gente? Do meio também dá, né? Se quebrar, não tem problema. Aí você arruma aqui certinho. Depois você vai levar na geladeira mesmo. Olhem só, meus amores. Que maravilha! Agora a gente vai molhar. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo aqui. Mãozinha tudo suja de chocolate. Molho aqui bem essa última parte também. Maravilha! Sobrou ali um poquitinho de calda, viu, meus amores? Deixa eu lavar a mãozinha pra cobrir aqui. Meus amores, agora é só você tampar aqui com o plástico. E levar na geladeira. E assim, tá com muita pressa. Não tem tempo de deixar um tempo na geladeira. Deixa uma horinha, duas horinhas na geladeira, tá? Pra ele firmar bem e ficar fácil de você colocar a cobertura, tá bom? O meu aqui eu vou levar na geladeira. Como tá muito tarde, eu vou deixar de um dia para o outro, tá? Mas se você não puder, não tem problema. Só que é melhor, tá? Melhor pra cobrir ele, pra ficar bem assentadinho de um dia para o outro na geladeira. Eu vou levar o meu. E a parte da cobertura eu não vou levar na geladeira, tá? Não deixe na geladeira, porque depois fica ruim de trabalhar. Vou cobrir aqui com o plástico e vou deixar fora da geladeira e o bolo na geladeira. E nos vemos amanhã! E já amanheceu por aqui, meus amores. Fui lá, peguei o meu bolo. Tá bem geladinho. Só que esse vídeo vai ficar muito longo. Eu ainda quero ensinar vocês a fazer brigadeiro. Eu quero ensinar vocês a confeitar com o bico, com o creme de chocolate, tá? Então nós decidimos ficar por aqui nesse vídeo. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a cobrir esse bolo. Combinado? Então não esqueçam de me seguir nas redes sociais arroba receitas da Cris é meu Instagram Cristina Mesquita, meu Facebook. E amanhã já tem vídeo ensinando vocês a cobrir. Tô esperando vocês lá no outro vídeo. Beijão! E até o próximo vídeo. Amanhã já, tá?